Como ele ou ela está em relação a você? Um dos nossos temas de acompanhamento aqui do canal e já começamos com palminha e tudo né, para dar aquela energia, impulso inicial para as nossas atividades hoje. Bom, quando a gente vai falar a respeito de como o outro está, isso envolve pensamentos, sentimentos, intenções, momento a dois, o que é possível para agora né, então é uma leitura que nos dá bastante posicionamento, então bastante informação na mesa hoje para nós hein, fica por aí, tarô e baralho cigano vão nos acompanhar, as suas pedrinhas para escolha estão aqui, vamos começar pelo mantra, você vai participar comigo colocando nos comentários, ativando palavras de poder no seu caminho, na sua vida hein, mantra da confiança, escreve aí, eu sou o poder divino aqui e agora, eu sou o poder divino aqui e agora, trazendo para a sua vida, confiança, fortalecendo então, o brilho pessoal, o seu magnetismo, ativando mais o seu poder de conquista, eliminando dúvidas, incertezas, é você mais confiante, mais dona de si, mais dono de si, beleza? Então, coloca aí. E agora sim, a gente vem para cá. Lápis Lazuli ou Raulita Branca, são as opções de hoje na mesa, hora da sua intuição. Quem já participa do canal, sabe que é o momento de deixar o like, para fortalecer a nossa egrégora, então é o que eu te convido a fazer agora, escolhe a sua pedrinha, feita a escolha, já deixa o likezinho e se for a sua primeira vez, te convido a começar a participar, se inscreve, ativa o sininho, eu sou o Leandro Roque, tarólogo, terapeuta holístico, estamos todos juntinhos aqui no canal, lunação e esoterismo. Então, vai ficar na mesa, primeiro, Lápis Lazuli, Raulita Branca, logo mais, tá? E aí é como a pedrinha que você escolheu te representasse na mesa, hoje, tá? E eu tô criando aqui uma intenção com a nossa esfera de selenita, enviando para você, você sendo representada, representado pela pedrinha da sua escolha, então você recebendo aqui uma limpeza energética, uma purificação da nossa esfera de selenita, beleza? Olha que legal, algo mais aí para você, então, hoje na mesa. Bora para os arcanos, então, arcanos maiores do tarô, nos dando aí o tom da leitura, o que temos para falar sobre o seu ser de luz aí, hein? Hora das verdades mostradas pelo tarô, como a pessoa está, tá de boa, tá com cara de ovo, né? Tá de bunda virada, tá tranquilo, o que que tá pegando aí? Então, o louco, a lua e o sol, que arcanos interessantes, hein? Para falar a respeito deste alguém. Sabe por quê, gente? É o seguinte, aqui, a gente tem o momento de alguém, né? Para lidar com você, que pode ser de uma busca para viver situações, mas de uma forma que você vai precisar compreender, por quê? Eu noto nesses arcanos alguém que pode prezar pela própria individualidade, né? Então, eu acho que são possibilidades que podem se apresentar a dois aqui, mas que exigem uma certa dose de desprendimento, tá? O que eu noto nesses arcanos é a vontade de viver, de criar situações, mas não necessariamente de oficializar coisas, né? De pedido de namoro, de oficializar relação, sabe? Essa coisa. E aí você pode ter um pouco daquela sensação, ah, então a pessoa vai me enrolar ou já tá me enrolando e o tarô tá mostrando isso, porque querer quer, mas na hora de levar a sério e não tá querendo tanto, né? A verdade é que também o que o tarô vem mostrar aqui é que nós temos uma pessoa um pouco insegura para dar os próprios passos na vida. É alguém que eu acredito que precisa se certificar demais das coisas e nem sempre vai te demonstrar isso, nem sempre vai te manifestar isso, tá? É um certo medo que tá aqui na lua, ok? Como a pessoa está, vem a lua, mostra os medos contidos, né? Aquilo que às vezes é o que a pessoa não encara muito bem, situações com as quais não lida muito bem e não consegue tanto enfrentar. A lua pode ser o medo de dar um passo adiante, né? Por desconfianças, então não é alguém mal intencionado com você na lua. É a pessoa que pode ser muito desconfiada, que pode trazer certos traumas do passado, tá? Isso tá aqui, pode estar dificultando um pouquinho de um passo além na jornada do louco, né? Que esbarra nesse arcano da lua, então, e vem mostrar a pessoa que tem uma insegurança emocional e que nem sempre vai manifestar. Então, a verdade é que nós percebemos uma pessoa disposta a viver, mas que pode ter um pouco da dificuldade de se firmar. Então, a sensação que acaba te dando de alguém te enrolar, talvez não seja bem assim. É a pessoa vivendo o que ela consegue viver, porque uma entrega além, a gente percebe que tá difícil, tá? Pra pessoa conseguir colocar em prática. Existe um medo de dar um passo mais sério, de se firmar em uma relação, porque essa lua vem mostrar certos traumas, os medos ocultos ali, aquilo que a pessoa não tem tanta facilidade pra se abrir. Então, qual é um mecanismo de defesa diante disso? Bom, eu não vou me fechar pra vida. Eu quero viver, eu gosto, né? Da pessoa, mas eu consigo ir até certo ponto e é assim que eu vou me conduzir. E aí, talvez, se você sente que certas divergências estão acontecendo na sua relação, por quê? Talvez você é a parte que busca uma segurança emocional, uma estabilidade emocional e você precisa da pessoa sempre ali, precisa, né? Que se tenha claro o que um significa pro outro, né? Talvez você esteja num desconforto, por quê? Essas cartas mostram muito de alguém com a tendência a se comportar com você de uma maneira, sim, a criar situações, mas a despistar quando o assunto pode ficar mais sério e você tá conseguindo compreender aqui por quê, né? É alguém que se visualiza muito ao seu lado, que deseja bastante da sua companhia, tá? Mas eu preciso te dizer, lua e sol, né? Também falam bastante aqui de alternância emocional. Então, da pessoa que em dados momentos pode te parecer não saber direito aquilo que quer, né? Oscilações de humor, a pessoa que pode ter uma ideia hoje, outra ideia amanhã, isso tá um pouquinho aqui na lua, um pouco de um aspecto, né? É delicado a gente falar, mas de bipolaridade, da pessoa que não se firma numa decisão, numa linha reta pra se conduzir, que fica fazendo muita curva, acaba sempre chegando no mesmo lugar, mas faz muita curva, não se mantém sempre ali e isso pode te bater, né? Como muita insegurança. Poxa, eu gosto da pessoa, mas me parece alguém muito instável emocionalmente e não é a pessoa bem resolvida, decidida, sabendo que o que realmente quer e se bancando nas próprias escolhas, realmente é esse momento, é essa fase, tá? Que eu percebo a pessoa que você mentalizou atravessando. E por que que eu falo da fase? Porque não dá pra dizer pelo tarô que alguém é assim. Pelo tarô a gente diz que a pessoa está assim. Algumas vezes o tarô vai trazer, é verdade, traços de personalidade, mas não é a intenção, tá? Porque pra gente poder falar da personalidade de alguém, a gente vai recorrer ao que? A numerologia, pra fazer um mapa numerológico a partir da data de nascimento, do nome da pessoa, convertendo em letras pela tabela pitagórica, um mapa astral, né? Onde é feito o levantamento do céu no momento onde a pessoa nasceu, no momento e no local. Aquilo vai trazer as características do indivíduo. Então aquilo ali fala pra nós como a pessoa é. O tarô não fala como a pessoa é, fala como a pessoa está, porque é sempre dinâmico, tá? Então essas cartas indicam, né? Por exemplo, o aspecto de bipolaridade que eu citei. Não tô dizendo pra você que a pessoa é bipolar, mas eu posso talvez dizer que a pessoa esteja passando um momento desse, né? De cada hora querer uma coisa diferente, por quê? Existe aqui, né? Uma insegurança emocional na lua, que dificulta a entrega. E aí como mecanismo de defesa é a pessoa que ela age de uma forma que parece mais desprendida. A pessoa que às vezes pode até mesmo querer parecer mais descolada, mas que no fundo não é isso que desejaria, tá? Esses arcanos falam de alguém querendo viver uma experiência mais profunda, mas com uma dificuldade pra esse tipo de entrega, porque tem um trauma do passado que é revelado a nós pelo arcano da lua, beleza? Então eu não vejo aqui alguém numa energia de te trair. Importante já te esclarecer isso, tá? Pelo menos até o momento eu não tenho carta pra isso. Ah, mas a lua não pode ser traição? Não nesse contexto, não nessa combinação, né? E a gente não tá aqui respondendo o que a pessoa está fazendo, né? É como a pessoa está em relação a você. Então isso traz o quê? A parte emocional, os pensamentos, como a pessoa se sente. E veio a lua? É a insegurança, é o medo de uma entrega, tá? Que gera como compensação um comportamento que pode ser mais desprendido mesmo. Isso te dá uma dica a respeito de como talvez seja mais possível fluir com quem você gosta agora. Será que é o momento de colocar contra a parede, de querer, assim, definir o status da relação? Qual é o rótulo que nós temos juntos? Não é tanto um momento favorável pra isso, tá? Momento mais da fluidez, da espontaneidade. É claro que cada um precisa ver o quanto se sente à vontade pra estar com alguém fazendo acontecer a vida dessa maneira, tá? Vamos colocar canos menores pra termos aqui uma percepção mais ampliada disso, os detalhes. Nos menores, a gente vai ter cartas muito positivas. Três de copas, rei de copas, princesa de paus, tá? Então a gente tem aqui a confirmação de alguém que gosta de você. Estamos diante aqui na mesa de alguém que gosta de você. Tem uma força emocional muito importante, né? Uma conexão, uma ligação que este alguém experimenta com você. O rei de copas afasta realmente qualquer intenção negativa de alguém agindo pelas suas costas, tá? Então isso te dá uma dica importantíssima. Por quê? Você percebeu que provavelmente lida com alguém, segundo o que o tarot tá nos passando pelo menos, que é a pessoa que gosta de você, que tá disposta a viver, mas que pode ter uma dificuldade de se firmar. E que agora talvez não esteja pronto, preparado pra assumir uma relação, né? Aí você, às vezes, fica num impasse. Poxa, aceito me conduzir assim, né? Ou será que eu vou ser idiota? Porque aí, na verdade, o que a pessoa quer é farra e eu vou ser só mais uma, só mais um nas mãos da pessoa. Não, o rei de copas traz lealdade, traz a pessoa que tem um bom coração, que tem, portanto, intenções positivas, né? Com você. E a gente percebe que, se não tá dando um passo além, realmente são dificuldades emocionais que estão presentes. Mas é a pessoa que tem a aprender com você, sente que está aprendendo na sua companhia ou sente que já aprendeu algumas coisas ao seu lado, né? Por que que eu falo assim? Porque tem gente que tá acompanhando a leitura que está junto, tem gente que tá afastada, né? Então, a gente inclui, né? A todos, acolhe a todos na mensagem da mesa. Desculpa, gente. A princesa de pausa é uma carta de aprendizado. Então, e ela veio combinando com o sol na leitura. Então, é alguém que tá aprendendo a fluir um pouco mais com essa energia do sol. Os traumas do passado. Então, a pessoa que já foi enganada, a pessoa que já apostou em alguém e aí, né? Tomou uma rasteira. A pessoa que não foi correspondida. A gente vê alguém muito marcado por esse tipo de situações. Colocando exemplos aqui daquilo pelo que este alguém possa ter passado, tá? Isso feriu a integridade deste alguém pra seguir na vida, pra lidar com você agora? Não. E essa é uma característica muito importante que eu posso te passar. Por quê? Bom, só um comentário. Você deve estar vendo aqui, né? A minha decoração dando uma voada. O ventilador tá ligado, senão sem chance de trabalhar no calor, né? Mas olha só. Tem gente que, às vezes, vamos supor, é traída ou toma uma rasteira ou não é correspondida. E é a pessoa que ela seca por dentro, né? Vira aquele coração de pedra. É a pessoa que se torna vingativa. É a pessoa que quer descontar em alguém. É a pessoa que perde a capacidade de amar. Então, saiba, a pessoa de quem você gosta passou por situações desse tipo, né? De viver algo que não foi legal no passado com outra pessoa. Isso feriu a integridade? Não. É a lua que traz essas situações que geram um pouco do medo de uma entrega. Os medos emocionais que estão aqui, né? Mas o que combinou com a lua foi o rei de copas. E aqui nós temos a pessoa que é leal, que é generosa, que tem bom coração. Então, não temos aqui na mesa alguém que se contaminou por atitudes negativas de outra pessoa. E isso mostra uma nobreza de alma, tá? Então, aqui eu posso te afirmar que é um momento onde, sem querer, o tarô acaba nos trazendo traços de personalidade. Não é a intenção do tarô falar sobre como o outro é, sobre como está, sim. Aí a gente pode falar. Mas, às vezes, o tarô vai além. A questão é que isso é espontâneo e a gente tem que estar atento para perceber na mesa. Então, temos aqui nobreza de alma. A pessoa que não se contamina por atitudes negativas alheias. E muita gente se contamina, né? Você me bateu daqui? Peraí. Vou bater em alguém ali agora. Fui traído aqui? Agora é minha vez. Vou trair ali. E aí fica espalhando, né? Esse tipo de coisa. Não temos aqui alguém fazendo isso com você, tá? O três de copas mostra alguém que experimenta coisas muito boas ao seu lado. Ou experimentou e pode falar de saudade. Para pessoas afastadas, por exemplo. Essa é uma carta que traz energia de reconciliação. Veio combinando com o louco na mesa. Olha o louco aqui, tá? Então, isso vem falar sobre o que pode ser um desejo de recomeçar. De criar mais possibilidades, novas possibilidades a dois. É alguém aprendendo a fluir mais com a energia do sol. A ser uma pessoa mais confiante. Para vencer os medos, as inseguranças, as desconfianças. Que às vezes batem na lua. E que causam, sim, um medo de uma entrega. De um passo a mais. Certo? Então, talvez, te aconteça o seguinte. Você pode até me dizer aqui nos comentários. Vamos conversar? Me conta aqui. Você tem a sensação de gostar de alguém que parece ficar ciscando com você? Mas aí, na hora do vamos ver, de uma conversa, de um papo mais sério. E o que eu sou seu, que você é minha, não sei o que. Aí, desconversa. Sabe? Essa coisa de, poxa. Parece que tem tudo para acontecer. Mas fica ali sempre no quase uma situação mais consistente. Você tem essa sensação de alguém ciscando aí? Me conta. Porque o Taro pode estar mostrando esse tipo de situação. Tá? E você está diante da chance aqui de entender agora o porquê. De onde vem. Então, é de uma experiência passada. Não é nada pessoal contra você. Não é a pessoa mal intencionada com você. Tá? Então, não é alguém querendo te fazer propostas indecentes. Certo? Não. Eu gosto de você, mas... Não quero namorar, não. A gente pode ficar e tal. Aí fica um pouquinho daqui. Aí fica um pouquinho de lá. Não. Tá? A gente percebe alguém numa intenção realmente de se firmar. Mas com a dificuldade para isso. Então, vai vivendo como consegue. Pelo menos, é uma pessoa aqui que não está na situação de se fechar. Né? Por quê? Tem gente que viveu lá um trauma passado. E aí, ou é a pessoa que se contamina com a atitude negativa do outro e acaba reproduzindo isso. Passando energia ruim adiante. Já vimos que não é o caso. Ou tem uma pessoa que se fecha. Não. Me lasquei ali. Não quero saber. E aí é a pessoa que, por exemplo, ela vai buscar como compensação o profissional. Aí é aquela pessoa que afunda a cara no trabalho. E que pode ter aquela carreira bem sucedida. Ganhar pra caramba. Só que aí você vai ver o emocional tá um lixo, né? Aí é a pessoa que não tá dando conta da própria existência. Que vai buscar tratamento. Tomar medicação. Casos de, enfim, né? Quem acaba se ferindo pra não dizer coisa pior. Tá? Então, vai ter um preço, né? Então, vai ter um preço, né? A pessoa que ela se fecha emocionalmente por alguém que fez um mal pra ela no passado. Então, aqui a gente tem uma pessoa que tem a nobreza de alma, como eu te falei. Por quê? Não cai nessas ciladas de reproduzir atitudes negativas, de descontar nos outros ou de se fechar pras experiências da vida. Então, são pontos bem interessantes aqui. A questão é uma certa dificuldade de uma entrega a mais, sim. Mas você tá percebendo aqui, né? O que sejam, então, intenções recíprocas, força emocional, correspondência afetiva e uma sensação de uma troca que vale a pena. Que se você experimenta, poxa, é bom pra mim estar com a pessoa, que a pessoa me passa, eu gosto e tal. E por isso é que eu quero mais. Né? Por isso que eu poderia, por isso que eu gostaria de poder me firmar. E aí eu fico um pouco chateado quando eu vejo que a pessoa não quer. Não parece querer o mesmo que eu. E fica mais no quase. E parece que a pessoa tá ciscando. É recíproco esse sentimento também, caso você tenha. Da troca positiva a dois. Né? Então, se é legal que esse alguém te passa, em termos de bagagem de vida, sabe? De clima, de energia. É alguém que sente o mesmo com você. Tá? É alguém que sente que aprende com você. E vou dizer. Você cumpriu um papel importante na vida da pessoa que você mentalizou. No sentido de um resgate de confiança. Aí a gente pode ter uma situação que elimina o acaso. Sabe? Ah, a gente se conheceu por aí porque se trombou e coisas da vida. Não. A gente pode ter aqui uma ideia que elimina o acaso. Né? De você ter a passar pra quem você gosta, resgate de confiança. E provavelmente esse alguém tem algo a passar a você que só você saberá. Né? Talvez, neste momento, você já saiba. Não precisa me contar. Mas me conta só se realmente rola. Realmente a gente tem aqui uma troca. Eu sinto que eu passo isso pra pessoa. Eu sei exatamente o que eu preciso e o que essa pessoa me oferece. Só me conta se tem alguma coisa nesse sentido aí que você já sacou, né? Hum, realmente entre nós a coisa é por aí. É. É mesmo. E aí isso elimina acaso, tá? Vamos pro baralho cigano agora. E aí, tá curtindo a leitura? Hora de eu te fazer a pergunta. O que você tá achando, né? De tudo que nós alcançamos aqui a respeito de como a pessoa está. Pra gente colocar o baralho cigano agora. Daqui a pouco chegarmos às nossas conclusões. Passando a visão geral. Mas tá curtindo o que já alcançamos até aqui? Bota o seu likezinho. Se inscreve. Ativa o sininho. Vamos que vamos. Fortalece a nossa egrégora. O canal acontece porque todos estamos juntos. Baralho cigano. É, galera. Interessante. O tarô fechou com a carta que fala dos aprendizados a dois, né? Da sensação que este alguém tem com você, então. Do que vale a pena, de uma troca positiva. O tarô fechou com essa ideia. O baralho cigano começa com ela. A carta do livro. Também os aprendizados. Como a pessoa está em relação a você, então. Poxa, tá com o sentimento de que tem uma troca emocional importante. De que há experiências de vida, né? Trocadas que acrescentam de ambas as partes. É alguém que curte esse aspecto com você. Então é alguém que sente que você acrescenta pra vida. Ah, Leandro, mas tá longe disso aqui. Por que que pode ter se afastado? Tá aqui o motivo. Né? Em algum momento, esse medo de uma entrega pode ter falado mais alto. A insegurança pode ter falado mais alto. E principalmente se rolou algum tipo de briga nesse sentido. De uma pressão, né? Olha, eu preciso que você me assuma, não sei o que. Aí a pessoa aqui, ó. Louco. Aí eu preciso realmente da minha liberdade. Eu não tô pronto pra amarrar meu burro. Tá? Então, motivo de afastamento pra pessoas que se afastaram, nós temos aqui. Mesmo a pessoa longe, é a pessoa que sente saudade. Por quê? Tem o 3 de copas que aponta pro desejo de uma reconciliação. Tá? E tudo isso que pode ter acontecido entre vocês, considerando energia de troca, tá muito presente. Então, isso traz uma confirmação de, pro caso da pessoa que estiver longe, tá sentindo falta. Ok? Vamos pro baralho cigano. E pra quem tá junto, tá aí, você que tá num relacionamento e quer saber mais de como a pessoa está, porque às vezes isso não é tão legível pra você no comportamento do outro, né? Então, o Tarot tá te ajudando a entender aqui que a troca tá sendo positiva, né? Às vezes quando você percebe que a pessoa tem certas defesas, é a lua, tá? Mas você deve sentir que há um bom coração ali, né? Que é uma pessoa que realmente tem uma coisa boa, uma energia boa, que te faz bem estar ali. E é por isso que você gosta, tá? Bom, vamos na sequência do baralho cigano. O que justifica muito é essa presença da lua também, né? Que fala de trauma do passado, que fala daquilo que já causou problemas da vida, que pode gerar o medo de uma entrega a mais, o que facilita um caminho mais da espontaneidade do desprendimento. Mas tem uma carta do baralho cigano que é o motivo desse medo estar aqui, desse medo emocional de uma entrega maior. É uma pessoa ciumenta, tá? Carta do urso. Então, é alguém que sente ciúme de você. E aí, você fala que nunca percebi nada. Tem gente que demonstra, tem gente que não. Ciúmes despertam as reações mais variadas, né? Vai ter gente que vai querer tirar limpo, né? Quem é fulana, quem é fulano, não sei o quê. Vai ter gente que já chega e chega varrendo tudo, já faz o barraco. Ah, porque você já tirou conclusões, já acha que sabe de tudo e não sabe de nada. Ciúme é mau conselheiro, né? Vai ter gente que se fecha. Então, assim, bateu a insegurança pelo ciúme é aquela pessoa que tranca o emocional, certo? Por quê? Se sentiu ameaçada, mas não tá à vontade pra falar a respeito. Então, dá aquela distanciada, beleza? E tem a pessoa que ela simplesmente fala, bom, eu já percebi que tem muita gente que chega perto e tal e eu não me sinto bem com isso. Então, pra mim vai ser mais fácil realmente conduzir na base do desprendimento, porque eu não lido bem com essa situação. Então, você tem aqui diferentes caminhos possíveis. O fato é, o urso vem falar de uma pessoa que pode ter ciúmes aí de você, tá? Vem a chave, vem os caminhos aqui, tá? Isso fala de uma pessoa que se vê ao seu lado, ó, a carta da mulher, a carta dos caminhos. Então, alguém que se visualiza na jornada com você, né? E tem um grande desejo aqui de que tudo o que incomoda hoje possa ser resolvido com a chave e com o chicote que estão aqui. Chicote, os problemas, as brigas, as confusões, a chave e a solução pra essas encrencas. Então, nós temos alguém com a vontade de resolver os impasses, de se melhorar, de poder estar mais com você, tá? Então, pra agora concluir a sua leitura, eu te falo. É alguém que quer estar ao seu lado, que quer desfrutar mais da sua companhia, que se tá longe, tá sentindo falta. Tem aqui a vontade de volta, beleza? De voltar, né? De uma reconciliação. É a pessoa que pode ter lá, assim, os certos traumas, o que gera uma dificuldade pra uma entrega, mas é alguém aprendendo mais sobre poder confiar. E você passa uma energia que ajuda muito na vida pra isso, na vida do outro, certo? A troca é muito positiva. É a pessoa insegura, sim, certo? Aqui nesse urso, a gente vê muito de uma tendência de alguém que se reconhece nessa dificuldade e que luta muito contra a própria natureza o tempo todo, no sentido de buscar não ser possessivo, tá? E tem o desejo de poder realmente resolver os problemas, alguém que se vê ao seu lado, né? Se sente, se visualiza caminhando com você aqui. A carta da mulher te representa na leitura, nos caminhos, na visão, no emocional de quem você mentalizou aí, tá? Tudo isso aponta pra um momento que é de possibilidades interessantes a dois. É de uma boa sequência pra um casal, pode ser de uma reconciliação entre pessoas afastadas, tá? Não acho que seja o momento de se firmar a dois, tá bom? Então você que tá esperando, não, já tá rolando e tal, mas eu queria que fosse sério. Eu queria que a pessoa me pedisse em namoro, que rolasse essa proposta, né? Que a gente pudesse oficializar uma relação, digamos assim. Não acho que é o momento pra isso. Se é o que você tá esperando, então você vai ter que talvez se desprender um pouco disso. E aqui veio, né, uma dica muito importante que é a seguinte. Poxa, então a pessoa quer ficar nessa de ter o próprio espaço e isso daí é conversinha pra me enrolar, porque no fim das contas deve ter outra no caminho. Não tem, tá bom? Não tem. Eu acho que isso te passa aí uma tranquilidade pra da sua parte poder, né, fazer acontecer mais nesse formato. É alguém aprendendo sobre a confiança, sobre poder se firmar e eu acho que tem tudo pra chegar lá. Mas não é agora que essa energia tá pronta, tá bom? Leitura pra você. Curtiu? Likezinho, tá? Se inscreve, ativa o sininho. Pra você que não dará a sequência no vídeo, precisava de repente só da leitura da Lápis Lazuli, te convido a me seguir também no Instagram, arroba alunação esoterismo. Tem rolado postagens bem interessantes lá, rios, onde eu tô fazendo envios energéticos coletivos, com a mesa Saint Germain, com gráfico radiestésico, né? Então, impulsionando diferentes situações pra vida, trabalhando energia de amor, prosperidade, saúde, proteção, afastando negatividades, são diferentes propostas lá, é muito legal você acompanhar, além de o fato de que no Instagram você fica mais perto de mim, né, com mais proximidade do meu trabalho e com mais chance também de ficar por dentro da minha agenda. Você que deseja marcar consulta, seja pra tarô, esclarecimento de assuntos gerais da vida, seja pra mesa radiônica, terapia energética, destravar a vida, limpeza espiritual, limpeza do seu campo energético, né? Fluidez, então, por lá você fica mais por dentro. Aqui na descrição tem informações também, há os links aí sobre consultas, beleza? Vamos que vamos, recolhendo aqui. Galera, só vou apertar um botãozinho aqui. Pronto. Que eu havia esquecido, pra travar o foco de luz e não ficar a luz dançando, oscilando aí, certo? Já ficou. Mas agora na segunda pedrinha não vai ficar. Então, ó, eu vou me empolgando aqui, a toalha daqui a pouco cai da mesa. Vindo agora, então, Raulita Branca, na mesa, pertinho da Selenita, então a sua pedrinha de escolha, te representando aqui na minha mesa, certo? E você recebendo essa limpeza energética da nossa esfera de Selenita aqui, lindona, tá? Então, assim, aqui, mais energia pra sua vida, tá bom? Ó, vou deixar ela assim, ó, nesse feixe de luz aí voltado pra você, ó, que coisa linda, né? E o mantra, você já escreveu? Eu sou o poder divino aqui agora? Como que vamos? Bota aí, fortalece, né? Ative essas palavras na sua vida. Palminha, vamos lá, movimentando a energia como ele ou ela está. É, vamos que vamos. Olha, gostei, gostei e não me lembro de alguma vez o tarô abrir assim, em uma leitura aqui do canal, nessa sequência, pra esse tema. E o que veio aqui traz pra você um favorecimento, viu? Olha os arcanos, a morte, elemita e o louco, nessa sequência, né? Então, a gente já tem aqui, né, com o tarô falando a respeito de como ele ou ela está em relação a você, a pessoa que tá passando por um momento de mudança. É o que sinaliza esse arcano da morte. Mudança de ciclo, né, uma certa virada de página. E o que que tá mudando aqui? Uma questão comportamental, principalmente, e que favorece mais de uma entrega. Por quê? O que que essa morte tá mostrando de mudança neste alguém? Alguém que sai da caverna do eremita, a pessoa quieta, distante, sem querer conversar, monossilábica, né, afastada. O eremita, o que tá lá no próprio canto e acabou, não quer muito assunto. Pra pessoa que vem se jogar e vem buscar experiências e tá afim de criar oportunidades, tá afim de viver. O louco, a vontade de viver, se lançar, fazer acontecer. Olha aí, galera. Então, falei que o tarô tá trazendo um favorecimento pra você. Porque essas cartas aqui vem falar do que pode ser um momento de mais possibilidades, de a pessoa, né, se aproximar, de querer criar situações, chamar pra conversar, sair da casinha, né, levantar o bundão do sofá, se coçar pra vida, né, a percepção de que a vida vai passando e de que a gente tá aí pra viver e de que as oportunidades passam, né. Então, eu tô percebendo essa mudança de fase aqui, de quem você gosta com você, no sentido que favorece mais de uma entrega, mais de fazer acontecer. Cartas muito importantes, principalmente pra pessoas aí afastadas agora, o que essa condição do eremita vem mostrar, de alguém lá, no cantão lá, né. O eremita é aquele que vai lá e se isola. Com o tarô, né, trabalhando a energia transformadora do Arcano 13 da morte, virando o eremita pro louco, o louco vem querer viver. Ó, o tarô, então, começou, começou do bão aqui, né, olha como que a gente não pode ser o quê? Preconceituoso com os arcanos, né, de repente você que tá de olho aí, você viu abrir carta, ai meu Deus, a primeira carta foi a morte, lascou, não lascou nada não, você viu? Você viu como é que é o trem? Então, vamos detalhar agora, os arcanos menores pra você. Vamos que vamos, porque tem prosa pra rolar, hein. Uma pessoa está... E ainda me deu uma intuição aqui, de fazer por você, na Raulita Branca, uma coisa que eu não fiz pra galera que tava na Lápis Lazuli. Ah, Leandro, por que não? Porque a intuição rolou aqui, então era pra ser feito aqui. Eu sempre sigo os meus processos intuitivos. Do que que eu tô falando? Soma dos arcanos na mesa, tá? Pra te dar, aqui, uma visão do que pode ser a síntese, que o pessoal chama, né, muitas vezes, com os arcanos abertos. Ok, temos o 13 da morte, temos o 9 do eremita. O 13 mais o 9, vai dar um 22. O que arcano poderia ser o 22? O próprio louco, que tá na mesa. Então, a síntese traz um arcano que já está aberto. E isso é sinal espiritual, por quê? Não é informação acrescentada, é informação reafirmada. Então, é realmente alguém agora que pode estar numa energia de uma busca pra viver com você, tá? Eu tô percebendo, mas abertura emocional, mas olha como é que é o tarô, né? Quem tá aqui, que acompanha meu trabalho, sabe disso. Às vezes eu tô falando e o tarô, pá, vem e mostra o que eu tô falando. O que que eu tava aqui? Mostra mais abertura emocional. Ó, arrasa de copas, virou. A própria carta do amor, da abertura emocional. Um asa em abertura. Copas é elemento água, é emocional, tá? É aqui a carta do amor. Então, momento muito interessante, no qual tá batendo essa energia de sentimento. E a gente vê, né? O eremita que pode sair da caverna ali. Deixa eu ver como é que tá lá fora. Hum, olha ela lá, vou dar uma chegada. É, vou lá, vou lá. Eu sou loucão e eu vou lá e eu vou chegar e eu vou oferecer uma taça de vinho. E aí, tchananãs, né? Ah, a gente tem, ó, a gente tem aqui um rumo que tá interessante, hein? Interessante. Uh, garoto, olha aí, ó. Então, aí você já vai vendo que eu vou me empolgando, né? Por quê? Porque o tarô causa essas emoções, né? Nas pessoas. Então, inclusive no próprio tarólogo, o as de copas, galera. Depois veio o nove de ouros, que é uma carta que mostra, né? Uma energia muito positiva de frutos pra serem colhidos. Então, aqui é a vontade de experimentar coisas boas. Um sentimento de que tem algo que vale a pena e que deve ser aproveitado, tá? Esse nove de ouros ainda mostra um sentimento de alguém que tá, assim, com a percepção de que só tem a ganhar. Não tem o que perder. Indo buscar a sua companhia, estando mais ao seu lado, fazendo mais acontecer com você. Então, pode ser um grande insight que tá rolando aqui, né? Sabe? Aquele estalo mesmo onde a pessoa se liga na vida. Peraí, por que que eu não tô lá? Por que que eu não tô vivendo, né? Essa relação? Por que que eu não tô providenciando? Por que que eu tô aqui, boca aberta, né? Por que que eu tô moscando, panguando aqui? Se ela tá lá, rapaz. Então, eu tenho que ir lá também, né? Então, é isso. E aí, olha só. O dois de copas. A união, né? E aqui foi onde o tarólogo se empolgou, por quê? Como a pessoa está em relação a você. Tá querendo, aqui, ó. Tá querendo estar juntinho, né? Cobertor de orelha, conchinha, essas coisas, né? Ó, tá aqui, beleza? É isso que o louco vem buscar. Olha só. É exatamente o arcano menor que abriu na energia do louco. Qual é a busca do louco? A união, o dois de copas, estar juntos, tá? Essa é a busca. É isso daqui que mostra como a pessoa está em relação a você. O que tá desejando, o que faz parte das intenções. Então, galera, grande momento, viu? Grande momento mesmo. A gente tem aqui, né? O tarô se mostrando muito favorável pra bons caminhos a dois aí, né? E quando a gente traz esse tema, que é de acompanhamento no canal, como a pessoa está, isso inclui o que a pessoa está pensando a respeito de estar com você, o que sente por você, o que tem de intenção por você, né? Qual é o momento a dois? Quais são as possibilidades? Por quê? Poxa, se a gente consegue saber de tudo isso sobre alguém olhando pro tarô, então a gente entende que é o momento onde muita coisa boa aí tem pra surgir diante do que veio nessa mesa, né? É o momento de abertura, tá? E a grande sacada aqui é o que os arcanos maiores nos informaram. A pessoa que passa por um momento que é de mudança, de mudanças importantes. O arcano 13 não mostra mudanças simples, não, tá? Eu diria o seguinte, a situação de um despertar espiritual, ela está mais no arcano 16 ali, que vem falar da reformulação de verdade, de ressignificar a vida, tá? E depois no julgamento, que é a trombeta do anjo, né? Que pode também ser um despertar espiritual. Mas o arcano 13 é uma grande preparação pra isso, tá? Já é uma energia forte, bem forte, que bate aqui, né? Onde a pessoa começa a se dar conta do que é importante providenciar pra vida. E a gente vê isso trazendo uma transformação importante do eremita pro louco. E os arcanos menores, caramba, trouxeram, né? Você quer mais força emocional do que as e dois de copas, né? O próprio amor gerando união aqui, tá? Então, grande momento a dois mesmo, né? Sempre lembrando do seguinte, a leitura é coletiva, certo? O que a gente pode fazer agora? Se beneficiar do que está aqui. Te interessa o que está nessa mesa, né? Vamos lembrar que quando a gente abre o tarot, a gente não está só buscando informação. O tarot é a energia, sim. Então, a gente abre um portal a cada leitura que é feita de tarot. Abrimos esse portal que está aqui, né? Direcionado pra você. Você que escolheu a Raulita Branca. Recebe essa energia? Escreve aqui nos comentários agora, então. Eu recebo essa energia, né? Você que quer que faça mais sentido pra sua individualidade, que está dentro da nossa leitura coletiva nesse momento. Eu quero isso pra mim. Poxa, essa leitura aí, se for assim o meu caminho, é tudo que eu estou querendo agora. Eu recebo essa energia. Intenção, lei da atração. Vamos fortalecer isso, gente. Sempre a gente pode, né? Colocar poder nas coisas. Estamos colocando agora, né? Então, aqui sou eu mostrando que você pode trazer isso mais pra si, tá? Materializando em palavras, deixando de ser só a pessoa curiosa, participando do processo. Se você vai e escreve, eu recebo essa energia, você está se conectando energeticamente com o que está aqui. Beleza? Grande dica, hein, galera? Vamos abrir o Baralho Cigano pra você agora? Quanto tempo a gente tem de leitura? Deixa eu ver se eu consigo ver. Consegui ver. Vamos abrir o Baralho Cigano? Você está gostando da leitura? Curtiu essa vibe que eu te dei agora? Essa dica, né? De você colocar aí uma afirmaçãozinha nos comentários pra receber essa energia? Está curtindo o vídeo? Deixa o seu like. Se inscreve. Vamos junto. Ativa o sininho. Se você está aqui pela primeira vez. E está se identificando com a energia leve. De madrugão aqui, né? Lendo tarô. Fazendo umas piadas sempre que possíveis. Passando bastante informação sobre a vida. Essa é a nossa vibe. Vamos sorrir porque chorar entope o nariz, né? Então, vamos que vamos. Baralho Cigano, tá? Vamos no Baralho Cigano. Vamos na mensagem aqui, ó. De Santa Sara. Pra pegarmos mais informações. É, galera. Olha o doguinho, né? O cateorinho. Aí, ó. Primeira carta do Baralho Cigano pra você. Mostrando como a pessoa está. Isso vai falar de uma energia de companheirismo, né? Da pessoa confiável. Olha que legal. Da pessoa confiável, tá? Então, né? Que vem buscar mais de momentos compartilhados. Desfrutar mais da companhia, tá? Depois, o que a gente tem aqui na sequência? Espera aí. Deixa eu acabar de abrir as cartas. A gente já faz a leitura de tudo que está aqui. Depois do cachorro veio o urso, tá? E nós vemos o quê? O cachorro como aquele que vem se aproximar. Querer se manter mais próximo, né? Buscando uma energia mais compartilhada. Porque eu acho que é a pessoa que também vai buscar se garantir ao seu lado. Nós temos essa energia de alguém que pode ter um medo de perder. Bateu essa sacada. Lembra que eu te falei? É lá o Arcano 13, né? Trabalhando essa vibração. De tirar a condição energética do ser de luz lá do eremita, da caverna. Pro louco. Pra vir viver, buscar, providenciar, criar situações. Então, não é o Arcano 16 ou 20 que vem trazer um despertar espiritual. Mas o 13 dá uma bela de uma acordada aqui na pessoa. Eu acho que você anda lidando aí com alguém que estava meio sonolento na vida. Pessoa displicente. E diz, você tem essa sensação com quem você gosta? De repente é o caso assim. Você até pode me dizer. Eu sei que a pessoa gosta de mim. Tem uma energia legal e tal. Mas a pessoa, não sei. É distraída. Acha que vai ter a vida toda pela frente, né? Está sempre com a sensação de ter a vida toda pela frente. Que o tempo nunca vai passar. Que não precisa fazer acontecer, né? É a pessoa ali dormindo. E aí, precisa vir o tarô, né? E dá ali um tapa no ser de luz pra... Pô, fio, acorda aí, né? Acorda aí que a vida é hoje. Então, eu acho que está rolando um pouco dessa energia aqui. Pra eu te dizer sobre como a pessoa está. Está acordando? Está percebendo? Bateu a realidade da coisa? E aí, esse urso que está na mesa pode refletir o medo de perder. O medo de ficar sem. Então, providenciar mais a ideia de estar ao lado pra eliminar riscos aqui, sabe? De não ter que lidar com concorrência. De repente, a pessoa até que andou vendo alguma concorrência e falou Opa, pode ser um motivo também, né? Muito por trás aqui dessa vibração do tarô. De fazer acordar. Opa, eu achei que estava ali sempre à disposição pra mim. Agora está parecendo que não. Então, peraí. Que eu vou resolver o negócio então, sabe? Então, tem um pouco dessa energia aí sim. Ó, a cegonha, que é realmente a pessoa que levanta a bunda do sofá, que se coça e vai atrás, né? A cegonha é isso. É mudar a rotina, é fazer acontecer, é sair da zona de conforto, é explorar o que a vida tem. Então, a gente tem alguém nessa energia com você, o que é muito legal. Pra renovação, pra criar coisas novas, pra casais que estão numa mesmice. Isso daqui é uma energia de alguém que pode propor situações diferentes. No sentido de dar uma renovada nos ares mesmo, tá? Isso é legal. E depois, as cartas finais aqui do baralho cigano. Olha, o que vem depois aqui é o chicote. Que são as contrariedades que podem fazer muito parte do que é uma rotina. Então, por isso é que a cegonha está aqui, né? Pra dar uma mudada nesse cenário daquilo que pode gerar contrariedade. Das brigas, das mesmas brigas que sempre acontecem pelos mesmos motivos. Então, a gente tem alguém com o desejo de mudar isso, né? De melhorar essa energia. Então, o baralho cigano está mostrando também intenção, né? Dele ou dela de melhorar o clima com você, sabe? Sair de uma coisa de peso, das brigas e de ver quem está certo e de bater de frente. Se você percebe alguém que é assim com você, é a pessoa que eu acho que está se revendo, né? Se percebendo um pouco melhor e repensando o modo de ser. Peraí, por que eu sou assim? Por que eu estou fazendo isso? É o melhor? É como eu devo continuar agindo? Sabe? Está rolando um pouco dessa vibe aí, certo? E aqui, nas cartas finais do baralho cigano, nós temos a árvore e montanha. Isso mostra o desejo dele ou dela de se firmar com você. Mesmo alguém sabendo das dificuldades, mas a pessoa disposta a lidar com os desafios, né? Então, a pessoa que tende a estar ali mais firme. E não só nas horas boas e na primeira necessidade, ó. Aí sai fora, por que? Só quero desfrutar do que vale a pena, né? Surgiu um problema aí, não é comigo não. Aí vai procurar a ajuda de quem está mais perto, que não sou eu, né? Aqui a gente não tem isso não. A gente tem a pessoa mais disposta a estar ao lado ali. E a carta do cachorro que abriu o baralho cigano realmente fala disso, tá? Então, galera, agora te passando a conclusão, né? Com o nosso cenário de cartas aberto na mesa. O que eu posso te dizer? Que é um momento bem favorável, tá? Para as coisas acontecerem a dois. Para você poder sentir a pessoa de quem você gosta aí com mais proximidade. Com mais iniciativa. A pessoa que pode dar mais demonstrações de afeto. Isso é legal também. Toda essa energia está rolando, né? Vem uma energia aqui que é de mudança de atitude, sim. Que pode ser a pessoa que tem uma sacada diferente para a vida, sim. De estar deixando o tempo passar. Desperdiçando oportunidade. Pode ser a pessoa que pode temer uma concorrência. Que sente algum tipo de ameaça. Que pode se enciumar. Ou pode ter se enciumado com alguém. E aí acha que estava ali garantido. De repente percebe que não. Então tenha atitudes mais condizentes com a ideia de alguém que quer algo, certo? Melhorar o clima. Criar novas possibilidades. A pessoa mais disposta a estar ali independente, né? De como o momento está para peixe ou não está, né? Tanto para desfrutar das coisas boas. Quanto também para lidar juntos com os desafios. Isso fala de alguém com intenções firmes diante de você, né? Porque se é a pessoa que está disposta a cruzar, né? Essa vibração da montanha. De lidar com os desafios. Não fugindo daqui. Isso fala de intenções firmes. Não fala de alguém que está de brincadeira, de casualidade. Ou só querendo usar o seu corpinho, né? Então a gente tem aqui uma postura de realmente querer viver mais do que possa valer a pena poder acrescentar. É um momento favorável a dois. Então você teve até a sua dica aí, né? De colocar nos comentários que você recebe essa energia. Se assim você achar que convém, tá? Então a gente deu essa possibilidade. E aí está feita a sua leitura. Você que esteve na Raulita Branca. Curtiu? Seu like? Foi a sua primeira vez? Se identificou com a energia do canal? Então não perde tempo. Se inscreve aí. Ativa o sininho. Me segue também no Instagram. Por lá você pode acompanhar mais do meu trabalho. Participar dos envios energéticos coletivos que eu tenho feito. Por lá com os gráficos radiestésicos. Com a mesa San Germain. No Instagram é mais fácil para você ter informações sobre a minha agenda. Para marcação de consultas de tarô e mesa radiônica. Então está dado o recado. Eu te aguardo lá no Instagram também. Se inscreve aqui no canal. Fortalece a nossa egrégora aqui. E chega mais junto do meu trabalho lá no Insta também. Porque tem mais conteúdo para você lá. Beleza? Está feito então, galera. Mais informações sobre o meu trabalho aí abaixo na descrição do vídeo. Certo? Beijos, abraços, gratidão. E a gente se vê por aqui logo mais. Em breve. Tchau. Tchau. Tchau.